Ora, lembra daquele tempo da hora Que a gente não ligava pra nada Ficava cabulando aula pra ficar jogando bola Leva dos parceiros da indola Tava na captura do dólar E hoje ele só vive de manola Com bolo de nota de GLA Dado nova, mas nada disso importa Se sua coroa só chora Se sua coroa só chora Para sua vida melhorar Só depende de você Segue firme o que Deus abençoar Os verdadeiros que irão com você Para sua vida melhorar Só depende de você Pega o firmão que Deus abençoa Olha, lembra daquele tempo da hora Que a gente não ligava pra nada E ficava cabulando aula pra ficar jogando bola Lembra dos parceiros da indola Tava na captura do dólar Hoje ele só vive de marola Com bolo de nota de GLA das nova Mas nada disso importa Se sua coroa só chora Se sua coroa só chora Para sua vida melhorar Só depende de você Segue firme o que Deus abençoa E os verdadeiros que irão com você Para sua vida melhorar Só depende de você Segue firme o que Deus abençoa E os verdadeiros que irão com você E os verdadeiros que irão com você Segue firme o que Deus abençoa E os verdadeiros que irão com você O que é isso?